Aviso para a importância da descrição. Princesa de espadas. Conselho do dia. O Taro, por intermédio da princesa de espadas, vem-lhe lembrar da importância da descrição neste momento. Se lhe disserem uma fofoca, não a passe adiante. Sobretudo, cuidado com o que você diz e para quem diz. Ao falar de mais, você poderá iniciar um redemoinho de informações que poderá prejudicar você enormemente. Cuidado! Tenha, neste momento, o máximo de descrição a fim de saber o que deve ser dito e o que deve ser guardado em reserva. Procure dar o exemplo, ainda que você venha a ter todas as tentações do mundo para colocar a boca no trombone. Conselho, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro.